Bem-vindos aos tutoriais aqui no canal Matemático Online. Hoje vou-vos fazer aqui um tutorial sobre a calculadora Cásio e será sobre a representação de funções por ramos. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos introduzir aqui uma função, esta função f, em que tem aqui 3 ramos, um polinómio no primeiro ramo, depois temos aqui 1 sobre x, o segundo ramo, e a função constante, o 4, no terceiro ramo. E dizemos aqui, então à frente de cada um deles, quais são os valores para os quais eu quero a representação desta parte da função f. Então o objetivo é, num só gráfico, fazer então a representação destes 3 ramos da função f. Vamos lá a isto, vamos ligar a nossa calculadora para fazer essa representação. Temos então que ir aqui ao menu número 5, que é o menu dos gráficos. Então vamos selecionar aqui o 5. E agora como é que nós vamos fazer então a representação desta função? Nós vamos ter que pedir à máquina para desenhar as 3 funções. Então vamos começar logo aqui com a primeira, o nosso y1, em que nós vamos introduzir o primeiro ramo da nossa função. Ou seja, 1 sobre 2, podemos representar então assim, 1 a dividir por 2, ou então se preferirem, podemos colocar também em forma de fração. 1, colocamos o 2 no denominador, e agora colocamos o x ao quadrado, colocamos o x ao quadrado, mais o x, mais o número 1. Então, desta forma, nós já representámos o nosso primeiro ramo. E agora para dizer qual é o intervalo que eu quero aqui a representação desta função, nós vamos ter de colocar aqui a vírgula, ok? E agora vamos indicar o intervalo. Para indicar o intervalo, nós vamos ter que fazer aqui uns parênteses retos, que está aqui na tecla do sinal de mais e no sinal de menos. Para isso vamos ter que utilizar o shift. Então, utilizamos aqui o intervalo fechado. Eu sei que neste primeiro ramo nós queremos do menos infinito até ao menos 2, contudo, nós não vamos escrever aqui menos infinito, nem conseguimos colocar um intervalo aberto. Então, nós colocamos o intervalo fechado, e como queremos de menos infinito, nós não introduzimos o menos infinito, passamos logo para o limite superior deste intervalo, que será então o menos 2, e agora voltamos a fechar aqui o nosso intervalo. Então, desta forma, eu já estou a dizer que quero a representação desta função apenas para valores inferiores a menos 2. E agora, introduzimos a segunda função. Podemos também colocar em forma de fração o 1 sobre a letra x, e fazemos de igual forma, vírgula, e agora definimos aqui o intervalo para o qual queremos a representação da função. Então, shift, sinal de mais, para colocar aqui o limite inferior, ou seja, o menos 2. A máquina de calcular também não vai distinguir entre intervalos fechados ou abertos. Nós vamos colocar sempre o intervalo fechado, que é a forma que ela tem para representar as funções. Shift e o sinal de fechar aqui o intervalo. Já temos o segundo ramo, falta-nos então o terceiro ramo, que é simplesmente a função constante. Colocamos a vírgula e agora definimos o nosso intervalo, que será então do zero até mais infinito. O mais infinito nós não colocamos e fechamos o intervalo. Então, desta forma, nós já temos os três ramos introduzidos na máquina de calcular. Apenas será desenhar, ou pedir à máquina para desenhar. Podemos clicar aqui na tecla para executar, ou carregar no F6, e então ela vai desenhar o gráfico da função. Claro que está, depois podemos ajustar aqui o ecrã, a janela de visualização, para os valores que nós quisermos, não é? a parte da função que nos está a interessar, nós podemos ajustar. Podemos carregar então no F3 e colocar aqui valores mínimos. Neste caso tem o menos 5, o 5, o menos 10 e o 10. Mas será possível ajustar. Então, espero que possa ter sido útil este tutorial. Se houver dúvidas ou quiserem partilhar alguma ideia, deixem aí nos comentários. Continuem a acompanhar aqui os vídeos da Matemática Online. Não se esqueçam de subscrever o canal. E aí